Bom, para combater a criminalidade, como eu havia falado, a Polícia Militar de Santa Catarina conta com o apoio de três aeronaves durante a Operação Veraneio. Em Balneário Camboriú, uma das cidades que recebeu esse reforço, a nossa equipe acompanhou parte do trabalho que tem dado mais segurança para a região. A Operação Veraneio em Balneário Camboriú, iniciada em dezembro do ano passado, tem dado bons resultados. Ao todo, 147 policiais militares se revezam em equipes de choque, bope, canil, cavalaria e batalhão de aviação. Ao todo, nove barreiras estratégicas foram montadas para conter a criminalidade na região. As estratégias que a Polícia Militar adotou para essa Operação Veraneio estão funcionando bem. Tanto os policiais militares que estão fazendo policiamento ostensivo, quanto as especializadas da PM que estão aqui em Balneário Camboriú, estão fazendo um trabalho de redução de criminalidade. A gente teve, com as barreiras policiais implementadas nas nove entradas e saídas de Balneário Camboriú, uma redução de 50% nos crimes de roubo na área central de Balneário Camboriú. Patrulhamento em terra e no ar. O helicóptero Águia complementa o reforço da Operação Veraneio. A aeronave pertence à área de Florianópolis, mas a polícia está em fase de negociação para obter uma aeronave em definitivo. A intenção do Batalhão de Aviação da Polícia Militar e do 12º Batalhão aqui de Balneário Camboriú é implementar tão breve quanto for possível uma companhia do Batalhão de Aviação aqui em Balneário Camboriú e consequentemente uma aeronave para dar um suporte maior à segurança não só de Balneário Camboriú, mas toda a região. Como eu disse, o poder de abrangência de uma aeronave é muito alto, então ele consegue contemplar os outros municípios, Itajaí, Navegantes e os demais municípios que estão na região aqui. De acordo com a Polícia Militar de Santa Catarina, um helicóptero como esse é capaz de aumentar em seis vezes as chances de capturar um criminoso, além de produzir um efeito equivalente a 15 viaturas e aumentar em mais de 500 vezes o patrulhamento dos policiais a pé. Nós acompanhamos o patrulhamento no helicóptero Águia da PM em Camboriú e Balneário Camboriú. As imagens aéreas mostram o quanto esse tipo de trabalho otimiza na identificação das ocorrências, seja na orla ou dentro da cidade. A versatilidade da aeronave e a rapidez com que ela é empenhada, ela acaba superando em muito as viaturas e as motocicletas. Então ela tem um tempo de resposta muito pequenininho e isso contribui bastante para a resolução da situação com tempo menor. Ou seja, e a abrangência dela também. A aeronave tem a capacidade de poder de abrangência muito alto, a gente consegue em poucos minutos estar ali na praia ou aqui no interior do município. E isso faz com que o tempo de resposta às situações policiais, ou até mesmo às situações de socorro, resgate na praia, elas sejam muito brevemente atendidas. Com a média de um milhão de turistas que visitam a cidade, é fundamental aumentar o policiamento ostensivo na região. Aqui na Barra Sul, ponto de grande fluxo de visitantes, os turistas aprovaram o trabalho da polícia militar. Está bem tranquilo. Perto do passeio que eu estou fazendo nas outras cidades que eu fui, aqui está um sossego. Para quem tem criança e tão que nem nós, nós sim. A gente se sente bem à vontade. Você pode perceber, a gente está sentado aqui sossegado, né? A segurança aqui é bem tranquila, é sempre bem... É seguro, que eu quero dizer que tem sempre policiamento rondando aqui, não só aqui, como nos bairros, na cidade toda, né? A questão do policiamento, da segurança aqui, está de parabéns, porque em diversas áreas temos transitado, em Balneário do Camboriú, e temos deparado com o policiamento, uma segurança confortável para nós aqui. A questão do policiamento,